João, Evangelho de João, 21, versículo 15, 16, 17. Vamos ler? Vamos ler a Palavra de Deus? Vai chegando aí, vai compartilhando, leva essa palavra para mais alguém, tá bom? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, tornou-o a perguntar-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amado, amada do Senhor Jesus, com essa palavra, a gente começa a perceber como o nosso Deus, Ele sempre nos busca, Ele sempre vem ao nosso encontro. Deus, Ele não abre mão da nossa vida. Ainda antes que você viesse a existir, Deus, Ele já tinha traçado planos para você. Ele já te via lá, ainda como substância informe, como disse o salmista. Não tinha forma, era um aglomerado de células, mas já era vida. E Deus já te via ali. Ele já tinha traçado tanta coisa para você. A verdade, amado, amada do Senhor, é que o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos tirou do plano original do nosso Senhor e é sempre importante lembrar do plano original de Deus. Qual é o plano original é esse? O plano original era o que Deus traçou para nós. O que é que Deus queria? Ele queria que a gente fosse como Adão, como Eva. Não tivéssemos vergonha de Deus, não falhássemos para com Deus, não entristecêssemos o coração de Deus, não tivéssemos cerimônias para entrar diante de Deus, almejássemos constantemente a presença de Deus. Era assim, lá no Éden, Adão, Eva, viviam assim com Deus, conversando, como eu estou falando aqui com você? Você não está me ouvindo? Pronto, Deus falava com Adão, Adão falava com Deus. Era esse o relacionamento ideal. Imagina a gente vivendo na terra e Deus falando conosco, Deus isso aqui eu devo fazer, faça minha filha, vá por aqui. Mas o que acontece? Não é assim como Deus planejou, por quê? Por conta do pecado. O pecado nos afastou. E hoje, infelizmente, nós falhamos. Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos deixa escolher. Você escolhe seu caminho. Agora, eu vejo com muita satisfação aqui, a alegria no meu coração, Deus, através dessa palavra, dizendo aqui, olha, mesmo você pecando, mesmo você, algumas vezes, sendo direcionado pela sua natureza humana, corrompida, corrompida, deturpada pela sua natureza humana ímpia, sem piedade, eu continuo te amando, minha filha. Eu continuo te amando, meu filho, porque eu sou pai. E um pai não desiste do seu filho. Aleluia! Quando Deus, Ele vem aqui, dizer a Pedro, Pedro, tu me amas? Para ouvir a linha devolutiva de Pedro? É porque Ele tinha algo ainda a fazer na vida de Pedro, mesmo o Pedro tendo errado. O que é que Ele tinha para fazer na vida de Pedro, Cláudia? Pedro negou a Jesus, Jesus não devia nem ter perdoado Ele. Jesus simplesmente perdoa e diz, ó, Pedro, tem um negócio para você, e é um negócio grande. Vai apacentar minhas ovelhas. Vai ser um pregador do Evangelho. Você está vendo, você está, você está vendo, você que está na live, você está ouvindo aqui, você que está no rádio? Que Deus, ainda que você venha a falhar, Ele continua acreditando, Ele continua amando, e Ele continua traçando planos para a tua vida? Você sabia que não é porque você escolheu aí, está no pecado, que Deus, Ele desistiu de você, não? Ele não aceita que você permaneça do mesmo jeito. Ele quer operar uma transformação grande na minha vida, eu, Clarissa Tesso, Ele quer mudar tanta coisa dentro de mim, que eu escolho não mudar. E Ele não vai dizer, ah, Clarissa, tu quer escolher isso aí, então fica aí mesmo. Não. Eu quero que você entenda que Deus, Ele projeta, mas Ele não só projeta, Ele trabalha para me alcançar. E aí eu vou caminhando sozinha algumas vezes, achando que eu posso caminhar sozinha, mas Deus fica lá na frente me esperando. Me atraindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que misericórdia tão linda. Mas aí eu preciso entender, por que Pedro chegou a negar Jesus, se ele andava com o mestre? Por que? Veja, para que a gente não venha a errar da mesma forma? Eu quero aqui entender, por que Pedro... Ele caiu. Primeiramente, escuta aqui essa palavra. Primeiramente, Pedro, ele confiava muito nele mesmo. E se tem uma coisa, amado, que eu preciso entender na minha jornada, é que eu não posso confiar muito em mim mesmo. Ei, você que está confiando em você mesmo, em relação ao pecado, Você acha que você vai conseguir sozinho? Você acha que você vai continuar de conversinha aí? E vai continuar sendo fiel a Deus e a sua esposa? Ao seu esposo? Você acha que você vai ficar brincando com o pecado e vai continuar sendo fiel, leal, aos seus votos matrimoniais? Não vai. Você acha que você vai ficar aí conversando, brincando, e você vai ser honesto para com Deus e para com quem você prometeu fidelidade? Você não pode confiar em você mesmo. Não só nessa área, mas em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender que você não é confiável por si só, entende? Que a tua força não é suficiente para vencer o pecado. Porque a tua natureza humana, ela ama o pecado. E a tua natureza humana não se interessa pelas coisas de Deus. E é por isso que existe uma briga interior, constante e diária. E você precisa se fortalecer em Deus, amado, senão você vai viver caindo, tropeçando o tempo todo. Você que está passando por uma aprovação, você que está passando por uma dificuldade financeira, você que está passando por uma luta. Deixa eu perguntar outra coisa a você agora. Você acha que você vai vencer por si só? Não vai. Por si só você entra numa depressão, você pensa em tirar a sua vida. Por si só você vai fazer um tanto de coisa errada. Você vai se frustrar, você vai falhar. Exagerada confiança em si mesmo. Eu vejo o Pedro aqui respondendo a Jesus com muita confiança nele mesmo. Você está entendendo? Quando, Clarissa, foi isso? Veja só. A Bíblia me diz aqui, deixa eu achar aqui, em Mateus 26, que Jesus está falando ali, olha, essa noite ainda alguém vai me negar. Isso antes da crucificação, obviamente. Aí Jesus faz, alguém aqui essa noite vai me negar. Aí Pedro se levanta, todo macho, e ele diz, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Veja só como ele estava confiando nele mesmo. Respondeu Jesus, eu te asseguro, ainda essa noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro lhe declara, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, Senhor, eu nunca te negarei. Nunca te negarei, Senhor. Olha Pedro como ele se achava forte. Ele achava que era uma rocha, né? Confiou exageradamente em si mesmo. Não foi humilde. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia em si mesmo. Confiou muito em si, por si só. Aleluia, 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 aleluia. O nosso coração, ele é enganoso. E eu quero que através dessa palavra, você ponha a sua confiança no Senhor. Todas as batalhas na sua vida você vai vencer, mas não vai vencer sozinho. Você vai vencer com Cristo. Você vai vencer com Ele. É Ele quem vai te ajudar na tua caminhada. Eu aprendo aqui que eu não posso ficar confiando nos meus sentimentos. Eu não posso ficar confiando no meu coração. Eu preciso desconfiar de mim mesmo. Você está entendendo? É, escuta. Você que acha aí que tem muita maturidade espiritual Para ficar na frente de uma novela todo dia? Você que acha que tem muita maturidade espiritual Para ficar assistindo esse Big Brother o dia todo e não se contaminar? Porque tem o dia todo, pode assistir pelas redes sociais, né? Tem gente que tem uma assinatura aí. Ou de noite, eu não sei nem que horas passa esse negócio. Eu não sei de nada esse negócio aí. Olha, quando eu olho eu só tenho raiva. Eu só tenho raiva dessas programações. Você que acha que você tem maturidade para ficar assistindo essas coisas? Deixa eu falar uma coisa para você. Não me entenda como chata. Isso aí está te contaminando. Isso aí está acabando com a tua mente. Com os teus princípios. Está te sujando por dentro. Você entende? E aí, não se engane. Você não tem maturidade, não. Não existe esse negócio. Não existe esse negócio. Ah, eu tenho maturidade, que eu sou blindado. E fica lá. Ora, a Bíblia diz, não por as coisas mais diante dos teus olhos. Aí está você aí assistindo novela, assistindo essas porcaria, assistindo pornografia. Por quê? Porque está confiando em si mesmo. Está confiando que não se contamina. Quando a Bíblia está dizendo que se contamina, sim. Que se engana, sim. Porque o coração do homem é enganoso. Tenha muito cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, amado. Porque isso te atrapalha na tua jornada. Você não tem noção. Não pense que isso aqui é só com as crianças, não. Com as crianças é pior, porque é um papel em branco. Papel em branco escreve quem quer. E aí forma ali todo o entendimento infantil. Se você quiser ensinar uma criança que menino nasce menina, e menina nasce menina, e que tudo é uma construção social, você ensina. Com adulto, com a gente, vamos falar assim, é mais difícil. Mas se contamina, sim. E a Bíblia diz que se contamina. Quando ela nos mostra o cuidado do que nós colocamos dentro dos nossos olhos. A Bíblia também diz, olha, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Olha, tudo que for. As coisas boas. Que isso tome a sua mente. Que isso preenche a sua mente. O que você tem preenche em sua mente? Ah, mas eu sei, Clarice, que isso aqui eu posso assistir quando eu quiser. Isso aqui não me contamina. Contamina. Você não pode confiar nesse teu coraçãozinho. Porque a Bíblia diz que ele te engana. Você tá entendendo? Você precisa ser radical com algumas coisas. Eu não assisto isso aqui, ponto final. Isso aqui não entra na minha casa e ponto final. Porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu não quero conversa aqui com esse pecado. Eu não quero me sujar. Eu quero me limpar cada dia. E como é que a gente se limpa? É com a palavra. A Bíblia diz que a palavra é como águas purificadoras. Ela é como um rio. Passa dentro da gente. Olha, isso aqui que eu tô falando pra você tá limpando você. Sua mente aqui. Vai limpando, 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 limpando. Isso aqui é a palavra de Deus. Você vai ficando limpo. Agora você não pode ficar limpo daqui a pouco. Igual um porquinho na lama se sujar de novo, não. Fica limpo. E se limpa cada dia mais. Se purifica cada dia mais com a palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa melhor. Uma mãe melhor. Uma esposa melhor. Uma trabalhadora melhor. Pode ter certeza disso. Uma filha melhor. Uma cristã melhor. Quando você se deixa ser limpa. Ser limpo com a palavra de Deus. Pedro se achava forte. Pare de se achar forte. Forte é Deus em você. Você vence porque Deus luta com você. Agora, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Se Deus tira a mão, ó. Você tá assim. As mãos de Deus estão sobre você. Se Deus tira a mão de você. Coitado de você. Coitado de mim. Coitado de todos nós. Se não fosse o Senhor. Você não pode achar que você é forte porque você é fraco. Entende? Pode pôr isso na sua mente. Eu sou forte com Deus. Agora eu, por mim mesma, eu sou fraca. Então eu não posso brincar. Eu não posso achar que eu sou uma rocha. Eu não posso confiar exageradamente em mim mesma. Eu preciso ter humildade pra admitir. Eu não venço sozinha. Eu não venço sem Jesus. Aleluia, aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui com o Pedro é que ele se considerou melhor do que os outros. Veja, além dele entender que ele era muito forte, pois ele demonstrou um alto nível de confiança em si mesmo. Agora ele ainda se considera melhor do que todos os outros que estavam ao redor dele. Porque ele diz assim. Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Eu imagino que Pedro olhava com orgulho para os colegas dele, os discípulos. Ele olhava assim, dizendo, olha só, fulano, olha Judas, olha João, olha Tiago. Eu não, eles podem até negar, porque um dia eu já vi até ele titubeando ali, ele questionando Jesus ali, acolá. Mas eu, a minha fé é muito grande. Eu sou melhor do que todos. Amado, tenha muito cuidado. Não se considere superior a ninguém. Certa vez Jesus chegou ali dentro de uma casa com os seus discípulos. Ele pegou uma toalhinha, ele pegou uma baciazinha de água e ele saiu lavando pé por pé. Cada discípulo, ele pôs ali o pezinho na bacia, jogou uma aguinha. Isso aqui era uma atividade para os menores servos, né? Porque existia também uma hierarquia entre os servos. Existiam os servos que gerenciavam a casa, existiam os servos que cuidavam ali da comida, dos animais. E existiam os servos inferiores, que eram os servos que lavavam os pés de quem chegavam ali, das caminhadas longas, no deserto, na areia, com aquelas sandálias. Aí Jesus fez, eu vou me tornar o menor dos servos e eu vou limpar o pé dos meus discípulos, porque eu não me considero melhor do que ninguém. Jesus ali deu um verdadeiro exemplo de humildade, aleluia. Mas Pedro deu um exemplo ali de superioridade. Ele respondeu, Senhor, teus discípulos não são tão confiáveis quanto eu, mas eu sou confiável sim. Eu não vou te decepcionar. Olha Jesus, eu até acredito que o Senhor está dizendo que alguém vai te negar, mas essa pessoa que vai te negar não sou eu. Porque eles podem até se acovardar quando o bicho pegar. Quando o circo pegar fogo, eu acho que um vai correr para um lado, o outro vai correr para o outro. Porque eu conheço esses homens, mas eu, Senhor, eu não. Eu não vou me acovardar. Eu estarei ao teu lado, Senhor. Eu vou morrer por esse Cristo. Provérbios 16 e 18 diz que a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, ou seja, o orgulho, precede a queda. É outra coisa que eu preciso aprender, amado, amada, do Senhor. É que Deus não tem negócio com orgulhoso. É que Ele me diz todo dia, Clarissa, humildade. Baixa tua bola aí. Você não é nada sem mim. É por isso que Ele deseja que cada dia mais nós sejamos dependentes. Seja mais dependente de Deus. Quando você sentir que você está confiando em si mesmo, ajoelhe-se no chão. Coloque seu rosto no chão e diga, Senhor, eu não mereço. Se hoje eu tenho e faço alguma coisa, é o Senhor em mim. Não é por meus próprios méritos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou aqui em João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Mas eu quero olhar lá na frente. Que Deus, Ele não desistiu de Pedro. E eu já quero chamar você para orar agora. São nove horas e seis minutinhos na sua nova de paz. Quando a gente vai meditando nessa palavra aqui, eu vou vendo que tem algumas coisas na minha vida que me distanciam de Deus. Confiar em mim mesmo. Me achar superior aos outros. Isso aqui me afasta do propósito. Isso aqui me leva a viver uma vida completamente distanciada da vontade de Deus. Entende? Eu quero chamar você nesse momento para se humilhar diante do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento, amado, a entender que mesmo as lutas sendo muito grandes, você não vai desistir porque Jesus não vai desistir de você. E que você precisa baixar a sua cabeça apenas diante de Deus. Você precisa baixar a sua cabeça diante da vontade dEle. Não baixe sua cabeça aqui para as lutas. Não baixe sua cabeça para as adversidades. A Bíblia nos diz que o Senhor é a nossa glória e Ele nos faz andar de cabeça erguida. Só que o problema é que às vezes a gente troca as posições das coisas. A gente começa a erguer a cabeça para os outros. Começa a querer peitar todo mundo. E abaixa a cabeça diante dos problemas. Deus está dizendo, olha, ande de cabeça erguida. Aleluia. Enfrenta a tua vida. E os problemas. E os gigantes. E as muralhas. Com confiança de quem tem Deus. Deus na vida. Agora, diante dEle. Aí sim, você baixe sua cabeça. E creia que Ele está no controle, no comando. E que você é completamente dependente dEle. Eu quero convidar você para nós orarmos nos humilhando diante do Senhor. A nossa irmã Isabela e Xavier já estão de joelhos. Vamos falar com o nosso Deus Franciele, Fátima, Goretti, Alexandra Lima, a irmã Marinette, a irmã Rosa. Amanhã a gente continua. Estamos nessa sequência de mensagens falando que Deus não desiste. Ele não olha para os nossos erros, para as nossas fraquezas, para os nossos defeitos. Ele continua nos amando. Ele continua trabalhando por nós. Ele continua criando circunstâncias para nos atrair. Para que nós não venhamos a sair da sua presença. Nós não vamos desistir. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Aleluia. Hoje eu aprendi duas causas da queda de Pedro. Confiar em si mesmo. E se considerar melhor do que os outros. Eu quero que você guarde no seu coração. Amanhã a gente vai continuar. A gente vai continuar. Porque eu quero mostrar a você. Que mesmo diante dessas falhas e das outras que a gente vai contar amanhã. Deus não vai desistir da gente. Deus não vai desistir de mim, nem de você. Nem da minha família, nem da sua. Eu não vou, né? Eu quero mais ser bem. E depois eu quero falar. Eu quero ver. Eu quero ver. Obrigado.